Ah, tá trabalhando Largou aí, ó, categoria Naciona MX4 Rolichote Alano Senna Cuida, de hoje o fim é segundo, terceiro raio feitosa Categoria MX4 aí, viu? Eita que vai ter briga, viu? Alain quase capota, não sei se capotou, Alain capotou ali, viu? Alain capotou Primeiro colocado é de hoje, segundo é o catatau Terceiro raio feitosa Magna é o fango Paulista é o vinte O Alain no tripo ali, quando ele pulou, ele tirou a perna um pouquinho Primeiro é de hoje Segundo é catatau Terceiro raio feitosa Quarto é o magno Poxa, Alain é o quinto aqui, ó Não cai não, Alain quase cai lá Mas, olha lá que ele pulou lá em primeiro Isso aí É o meu sonho, é uma moto no clique É o meu sonho O meu sonho é isso aí Olha É o meu sonho com uma moto no clique Olha, B E a moto é boa, hein? Amarra, viu? Pegou, graças a Deus Categoria MX4 Primeiro colocado de olho rufino Segundo é o catatau Terceiro é real feitosa E quarto é o Alain Graças a Deus que tinha caído, então O mal susto foi grande O bandeirinho deu a bandeirinha Pensei que tinha caído Quinto lugar é o magno Olha o calixto aí Olha o desce torre Bruno Alencar Deixa Bruno Alencar, boto Peraí, peraí MX4 Quem vem liderar É o rei da MX4 É o que eu tô torcendo pra ele Um abraço pra auto-moto Proteção veicular Primeiro colocado de olho rufino Na categoria MX4 Segundo é o catatau Terceiro já é Alain Lucena O quarto é o rael feitosa Na quinta posição vem Magno É o Magno mesmo, piloto da casa Quinto colocado Sexto colocado é o Foca das Camarinhas Vou beber uma alinha pra falar melhor Categoria MX4 Santa Cruz de Capibarim Cadê o primeiro? Ah lá já é o segundo, viu? E agora o cais de gostou Cheio pra cima Do rei do camarote Pro líder é o Diós de Rufino Diós de Rufino É o primeiro colocado Segundo é Alain Lucena Terceiro é o Diago Catatau E o quarto é o rael feitosa Na quinta posição É o Magno, piloto da casa Noca é o sexto colocado aí Categoria MX4 Santa Cruz de Capibarim Centro lugar é o Calixtro Oitavo é o Luca E o nome é o décimo O décimo é o Cleber Moraes Categoria MX4 Quinto e sexto colocado É o Noca Oitavo é o Calixtro Décimo É o décimo colocado Vamos pegar aqui o primeiro de novo Pera aí Esse é o Paulista Tá em primeiro De trás pra frente Esse é o piloto é de nua aí E hoje Rufino Primeiro colocado Na categoria MX4 Santa Cruz de Capibarim Segunda colocação Vem com Alain Lucena Piloto representando Caruaru Terceiro colocado é o Catatau E o quarto é Rael Feitosa Cuida Categoria MX4 E quem vem vencendo É o rei da MX4 De ótimo fino Ó o Noca das Camarinhas Piloto da casa Gabriel Calixtro Gabriel não Calixtro mesmo Bora abrir aqui de novo A primeira colocação Primeira colocação De onde Rufino aí Esse aí O Alain Lucena Eu tô abrindo as ruas Pra você enxergar Quando eu tô enxergando Imagino vocês Rael Feitosa Esse é o quarto lugar É o Catatau aí Quarto lugar e quinto lugar Aqui Sexto lugar é o Noca das Camarinhas Sétimo lugar Gabriel Calixtro Categoria MX4 Que hora vai ser MX1 Quando começar Sei não que hora é não É tudo seguido As corridas aqui Ó E hoje é primeiro O Alain é segundo Esse é o piloto da casa É o Léo é? É não o Léo não Ó o terceiro colocado aí Rael Feitosa Quarta colocação Vem com o Tiago Catatau E a quinta colocação Vem com o Magno Chaga Maricena Tá na live Ó Chaga Me dava o nome de Maria Ou de Josefa Vitória Tá de novo na live Tá na padaria Né Vitória Tu só bota crédito No celular Quando vai pra padaria Comprar pão Aí pega o Wi-Fi Pra assistir a live Da onde das calcinhas Pula Vitória Nacional Pro Correio ainda não Daqui a pouco Vai correr o MX2 Intermediária Ainda falta MX3 Fota MX1 Nacional Pro Essa é a categoria MX4 Santa Cruz Capivari Primeira colocação De Oriu Fino Segunda colocação Alano Sena A terceira colocação Vem com Tiago Catatau Não Rael Feitosa O Chumaco ficou pra trás Esse é o quadro colocado O Magno E Alain Encochou no diórdio Alain Encochou no diórdio MX4 Aldecio Torre Aí Fazendeiro Ford Diórdio Primeiro Alain Segundo Primeiro Segundo Alain Primeiro É o Diórdio Fino Segundo Alain Alain Sena A terceira Colocação Vem com Rael Feitosa Alain 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 Primeiro E hoje Segundo Terceira colocação do Raio Feitosa E a quarta colocação do Tiago Cadatal E o quarto é o Noca, viu? Quinto Olha lá, agora é primeiro E hoje é segundo Olha quem que vem da quarta posição aqui Primeiro e segundo já passou Terceira é o Raio Feitosa Olha o Raio Feitosa aí, ó Terceira colocada Vou mostrar quem é o quarto agora Pera aí, cuja Esse é o Tiago, o quarto colocado aí, ó Olha a briga pelo quinto aí, ó Noca das camarinhas, o quinto colocado Os caras já estão dando volta no quinto, viu? O Alain e o Dior Estão dando volta no quinto colocado Categoria MX4 Quero ver o... O Pinto Itaquinal, filho da mãe O Pinto é na outra corrida Placa de uma volta para lá no Senna Que é o primeiro colocado O Dior O Dior vai aproveitar esse retardatário agora viu? O de hoje parece que passou. Passou não. Olha a briga aqui ó. Olha como está, coladinho. Primeiro colocado aí é a bandeirada lá mesmo. Cadê? Alá no Sena. Primeiro foi Alá, segundo o Diori, terceiro o Rael Feitosa, quarto foi o... Quarta colocação foi do Iacatatau e a quinta posição, sei não quem foi não, vou olhar agora. Cléber Moraes foi o quinto colocado, viu? Eita HD, bonda fera. Aqui não erra uma não. Bora John das Camarinhas. Daqui a pouco tem outra, pera aí, vou desligar. Aqui情况 é o Bzdoln integrado. Eita carga. Eita carga.